Supergirl definitivamente não é o tipo de pessoa que se atrasaria para o casamento. Um noivo e um pastor serão úteis. Um martelo de Thor como um buquê de casamento? As garras de Wolverine para cortar um bolo de casamento? E as teias de Spidergirl em vez de um vestido? Assista o vídeo de uma noiva super-herói em nosso novo vídeo. Onde está aquele cara? Por que demora tanto? Ah, aqui está ele. Oi, Flash. Vamos ver. Lindo, cabelo grosso, sapato limpo, olhos azuis. Você será o marido perfeito. Vou fazer um casamento bem rápido. O que está acontecendo? Você, Flash, aceita a Theo como seu marido? Sim. Isso é tão comovente. Você, Phil, aceita Flash para ser sua esposa? Me dê sua mão. Claro que sim. Eu vos declaro marido e mulher. Oh, esse é o casamento dos meus sonhos. Meninas, estou jogando o buquê de casamento. O buquê da mulher gato é feito de novelas de lã, como deveria ser. Fofinhos, brinquem com as bolas gatinhos. Miau, miau. Isso é tão divertido. Você simplesmente não consegue se conter. Essas bolas de lã são irresistíveis. Isso é tão divertido. Para o bem ou para o mal? Não. Eu também quero jogar. Eu não entendo. Onde está, Arlequina? Tem outra cerimônia marcada dentro de uma hora. Espero que a noiva chegue logo. Tenho certeza que ela está vindo. Olá, todos. Aqui estou eu. Arlequina, estamos esperando por você faz três horas. Estamos todos exaustos. É difícil chegar a seu próprio casamento na hora certa. Vamos começar. Como você pode fazer isso com o noivo e com os convidados? Você é tão irresponsável. Ah, eu odeio ouvir gritos. Não. Esse é um casamento e tanto. Arlequina. Um bolo. Ótimo. Aqui está. E mais. Aqui. Pegue isso. Não gostei desse bolo desde o momento que eu ouvi. Agora sim. Muito melhor. Querida, estou pronto. Vamos continuar a cerimônia. O que há de errado? Nada. Está tudo ótimo. Pode ir em frente, padre. E eu vos declaro marido e mulher. Eu vos declaro marido e mulher. Senhorita Huck, vamos tirar uma foto da sua cerimônia de casamento. Estamos casados. Hey! Querido, agora você tem que me carregar. Ah, bebê, eu não consigo te carregar. Essa é uma tradição antiga. Espera, você é muito pesada. Eu sou pesada. E a senhorita Huck está com raiva. Querida, não se preocupe. Obrigada, padre. Que a força esteja com você. Vou encontrar uma maneira de exorcizar demônios de uma noiva. Ela definitivamente vai vir. Aqui estou eu. Mística. Qual que é? O que tem hoje errado? Isso é um casamento. Você pode escolher uma roupa mais apropriada? Não tão azul? Tudo bem, se você insiste. Tadam! O que acha agora? Não, Mística. Essa é a minha prima. Ai, que chato. Vou tentar então mais uma vez. Vamos ficar presos o dia inteiro aqui. Vai lá. E assim? De jeito nenhum. Que tal isso? Não, ótimo, querida. Ai não, meus olhos. Traga de volta do jeito que era. Essa cerimônia de casamento é a mais divertida que já estive. E aqui está a verdadeira eu. Querida, você é tão linda. Esse look azul é o meu favorito. Vocês aceitam ser marido e mulher? Sim! Sim! Você pode beijar a noiva. Yeah! Aqui está a noiva e o noivo. Rá os noivos. Para nós, meu amor. Aqui está o biscoito para acompanhar o seu leite. Obrigada, querida. Tu é o meu tesouro. Mais champanhe. Oh, desculpe. Eu odeio ficar molhada. Bebê, acalme-se. Me deixa acariciar atrás das suas orelhas do jeito que você gosta. Aí está. É tão bom. Sorrião e tirem fotos juntos. Wolverine deveria ter mais cuidado ao usar sua linguagem corporal. Oh, é meu vestido. Oh, meninas. Não olhem para isso. Me dê um minuto. Eu resolvo isso. Teia-geranha, me ajudem. Spider Girl sempre encontra uma saída. Foi tão criativo isso. Adorei. Inacreditável. Você fez um vestido novo. E é lindo. Foi muito fácil. Você aceita essa mulher para ser sua esposa? Ah, sim. Eu absolutamente aceito. Você, mulher maravilha, aceita esse homem para ser seu marido? Com certeza. Pela autoridade investida em mim, eu agora os declaro marido e mulher. Ai, finalmente. Vem aqui, querido. O laço da verdade nunca me decepcionou. Ah, eu amo casamentos. Você, noiva, aceita como marido esse jovem incrível que a ama de todo o coração? Sim. Por favor, dê à noiva esse anel como um símbolo de amor e afeto eterno. Peraí, bebê. Dedo errado. Esculpe. Agora sim. Perfeito. Isso é tão comovente. Estou com vontade de comer um lanche. Um bala de casamento. Impressionante. Mas, com o que eu corto? Ah, certo. Minhas garras incríveis. Hum, é tão gostoso. Que tal um pedaço de bolo? Claro. Ah, não parece tão bom. Não tô mais com fome. Damas de honra, vocês estão prontas? A noiva joga seu buquê de martelo. Ai! Está de volta. Ah, certo. Porque ele sempre volta. Eu não estou desistindo. Eu vou fazer você voar. Voa! Ah! Ela pausou. É meu! Eu vi primeiro. Vamos, buquê. Você tem que ser meu. Eu realmente quero me casar. Essas garotas são tão hilárias. Divirtam-se! A todos os presentes, estamos aqui reunidos neste dia incrível para nos juntarmos a este homem e a esta mulher no sagrado matrimônio. Por que está demorando tanto? Sem ofensa, padre, mas pode dar uma acelerada? Não, minha filha. A cerimônia é muito importante. Oh, não. Eu vou acabar dormindo. Querida, só mais um pouquinho. Pastor, vá em frente. Por que eu não posso usar meu superpoder? Grande olho do Agamotto. Acelere o tempo. Hum, pareceu interessante. Vou retroceder um pouquinho. Na riqueza, na pobreza... Não, estava errado. Vamos continuar. E lá vamos nós. Aqui estão os anéis. O que? Troquem os anéis. Finalmente! Depressa! Me dê esse anel! Estranho, você está tão impaciente. Minha usa é claro. Marido e mulher. Sim! Estamos casados. Viúva negra, sinto muito, mas tenho certeza que o noivo está vindo. Espero que sim. Já estamos aqui há duas horas. Padre, por que esperar? Me dê os anéis. Não está abrindo. Que dia ruim. Um anel para mim. E o outro anel, para mim também. Pronto. Estou indo embora. Que noiva estressada. Você gostou das nossas incríveis cerimônias de casamento de super-heróis? Depois comenta aqui embaixo e nos diga qual noiva você mais gostou. Estranho acelerando o tempo? A Arlequina e seu amado taco de beisebol. Flash e seu casamento super rápido. Ou a mulher gata e seu buquê de fios? E não se esqueça de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum.